Aqui na capital, um auxiliar administrativo tem se destacado pelo passatempo de tirar fotos. Mas de um jeito diferente, ele transforma o cotidiano em lembranças únicas. Com imagens bastante espontâneas, captura a essência do momento. Muito legal, olha que iniciativa bacana. Era pra ser só mais um dia de trabalho, mas Robson transformou a rotina de uma barista em uma mistura de sentimentos bons. Surpreendida? Muito! Achou a foto bonita? Muito legal, obrigada. Já tinha se visto assim, trabalhando? Não. E aí? Eu nem sei o que dizer. Um abraço, talvez? E ela não foi a única. Na rede social dele, dezenas de vídeos publicados e muitos mostram a reação genuína de quem é surpreendido pelo presente. Nunca tirei a foto assim, pensando em ser um fotógrafo. Foi sempre mais assim, pegar a emoção do lugar, pegar a paisagem do lugar de Florianópolis mesmo, que eu amo a cidade. E mostrar para as pessoas que têm uma outra visão, porque a maioria tira foto normal, sabe? Tem um padrão. O meu jeito de ver, eu acho que é diferente. Esse vídeo foi visto por 72 mil pessoas. O beijo fotografado era o sim para um pedido de namoro. Robson nem imaginava. E o casal não sabia que o momento tinha sido eternizado por um desconhecido. Robson enxerga no cotidiano aquilo que a gente vê sem ver. Ou o que a gente não presta atenção. Hoje em dia, o pessoal, todo mundo fica só olhando para frente e não vê alguém parado. Alguém ali, às vezes, uma pessoa deficiente visual que quer passar, quer atravessar a rua e não... Tipo, está esperando alguém para ajudar e muita gente passando e não ajuda. Enfim, essas coisas pequenas que no nosso dia a dia a gente não consegue perceber, porque é a correria do trabalho. E o jovem de 30 anos, que mora sozinho no Morro da Caixa, na casa que ele mesmo construiu, nem é fotógrafo. Ele é um auxiliar administrativo que usa 30 minutos do horário do almoço para praticar o hobby que surgiu em 2019. Inspirado por um canadense e um mexicano, ele aplica a arte com a personalidade dele aqui na capital. Não sei se é dom, mas como eu sou uma pessoa muito autodidata, eu sempre busco no YouTube, rede social, pessoas que eu conheço que é da área. E outros também, filmes, outros fotógrafos, mas eu tiro o que eu acho que eu consigo fazer com o que eu tenho. E vou adaptando, conforme eu vou vendo, eu acho uma fotografia legal, um vídeo legal, um corte legal, eu vou tentando fazer. E faço do meu jeito. De longe, ele capta a cena. E o celular não é de última geração. A rua vira o estúdio. Ali mesmo, gasta alguns minutos e habilidade para utilizar os recursos do aplicativo que edita a foto. Ele ainda conecta no celular uma máquina portátil. E no vai e vem do papel, as cores vão pintando o momento escolhido. Rapidinho, a foto está impressa. Na mira de Robson também estão as praças, edifícios, as belezas de Florianópolis, vistas por um manezinho raiz. Um manezinho raiz mesmo, que eu só fico na ilha, eu nem saio da ilha. Eu não saio da pedra, eu sou igual o marisco meu, só fico aqui. Esses registros ele deixa em um saco plástico e cola onde tirou a foto, para quem passar e ver, levar na versão 10x15. E quem filma o que ele faz e você assiste na internet? O próprio Robson, com essa câmera que ele segura com a boca. Quero virar um fotógrafo profissional, almejo ter uma carreira grande e eu acho que isso aqui é só o começo. E apesar da timidez, do nervosismo, de ser a primeira entrevista para a televisão, Robson fez tudo como sempre faz, com as lentes dele, do jeito que ele vê os dias na capital. Eu nem sei o que dizer. Um abraço talvez?